Ah, já tá gravando. Ah tá, peraí. E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir nesse vídeo, e você vai conferir comigo, um PC Gamer de 1.800 reais para poder rodar os seus jogos e também fazer tarefas diárias, como por exemplo, edição de vídeo ou fazer algum tipo de trabalho e também, basicamente, fazer tudo o que você quiser e o que um PC realmente tem para te entregar. E nesse vídeo nós iremos ver a configuração que eu vou utilizar, então é por isso que é interessante você ficar até o final desse vídeo, para você realmente ver por que eu vou escolher cada peça e por que eu não recomendo alguns outros tipos de peça. E também, claro, a montagem e teste desse PC. E lembrar vocês que todos os links de todas as peças que eu indicar estarão na descrição do vídeo. E não só isso, mas também o nosso curso de montagem, que ensina você a vender serviço de informática e ganhar dinheiro com isso, também estará na descrição do vídeo. Se quiser se aventurar no mundo da informática e você gosta disso, o curso é realmente o lugar certo. Então o link das peças e do curso na descrição. Então é isso aí, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem e eu também espero gostar desse PC. Vamos lá. Então a primeira coisa é a escolha das peças. O que você vai escolher para montar esse PC de R$ 1.800 para poder rodar os seus jogos? E claro, a gente vai fazer testes aqui, então ou seja, você vai ver se vai rodar ou não vai, que na realidade eu já sei o que vai rodar e eu vou mostrar para vocês também. A primeira coisa, eu quero mostrar para vocês o gabinete. Esse gabinete aqui eu comprei, esse aqui é um Grapple, é Grapple, acho que fala assim, né? Acho que é isso aí, né Edvaldo? Esse aqui é um Red Dragon Grapple, ele custa R$ 199 lá na Kabum. O kit de fãs você pode comprar a parte também, ele não vem com kit de fãs, mas você pode escolher também. Esse aqui é da Rise Mode, ele custou acho que R$ 60, R$ 70. Então é um kit aqui já que está à mostra, eu gostaria de mostrar para vocês porque já está aqui em cima da mesa. Então R$ 190, R$ 199, vai uns R$ 250, dependendo aí da promoção que você pegar ou até R$ 300. Conhece a GVGMALL? A GVGMALL tem várias keys, tanto de Steam, Origin, Windows 10 e também Windows 11. Essa aqui é a cara principal da GVGMALL, onde podemos pesquisar aqui o item desejado. E se nós virmos aqui na pesquisa e digitarmos Windows, terá uma série de produtos como Windows 10, Windows 11 e até pacotes Office. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é o Windows 10 custando R$ 97,09, mas esse preço pode melhorar. Se nós virmos aqui embaixo e clicar em Compre Agora e digitar o cupom aqui do lado TA25, você vai ganhar 25% de desconto na sua chave. Então de R$ 97,00 foi para R$ 72,82. E depois que você efetuar a compra, vai receber no seu e-mail a chave de ativação do Windows. E agora eu vou ensinar vocês a como ativar no Windows. Depois que você comprou e veio a chave, você vai em Pesquisar e coloca SLUI. Executa como administrador. Como eu já fiz a compra, o estado de ativação está ativo, mas é só você vir aqui em Ativar ou Alterar. E aqui você cola a sua chave e dá um avançar. E pronto, seu Windows 10 ou seu Windows 11 já está ativo ou até seu pacote Office. Confira mais no link na descrição do vídeo. Mas começando realmente a escolha do hardware, precisa ser placa-mãe e processador, que é o que vai dar a base para o PC. O que está valendo hoje a pena? Ainda, ainda está valendo a pena e eu indico demais. É uma das coisas que eu mais indico e você já sabe o que é, com certeza, porque eu já falei muitas vezes aqui no canal sobre isso, que é Kitsion. Placa-mãe e processador de servidor. Tanto o processador que você encontra hoje com 12 núcleos, que é o Xeon 2650 V4. 12 núcleos, 24 threads por R$30, R$40. O negócio realmente é insano assim mesmo. E para quem não conhece, fica chocado com um negócio desse. E a placa-mãe com 4 slots de memória, que sim tem suporte para Quad Channel. Essa aqui sim é um Quad Channel. E também nós temos um NVMe aqui, slot NVMe. Placa-mãe bem simples, mas bem bacana, bem completinha mesmo. É básica, mas ela é completa. Também tem um dissipador no VRM. E essa placa-mãe e esse processador junto, acredite se você quiser, R$220, R$220, R$225. Esse é o preço com imposto incluso no AliExpress. Então, frete, imposto incluso, está tudo incluso aqui. Sinceramente, é um dos melhores custo-benefício hoje. Tem poder de desempenho para rodar jogos e com certeza para poder fazer uma edição de vídeo, por exemplo. Então vai ser o 2650 V4, que é esse que está aparecendo para vocês. E também a G99 P4. Como esse kit aqui não vem um CPU Cooler para poder refrigerar o processador, você precisa comprar um à parte. Um que eu sempre indico e sempre utilizo, até em gabinetes brancos, por exemplo, fica bem legal. É esse aqui, que é o Ice 200. Você pode pegar outro aqui no Brasil também. Esse aqui você encontra no AliExpress. Se você pegar algumas coisas a mais no Choice, por exemplo, que é uma categoria lá do AliExpress, você encontra ele na casa dos seus R$50, R$40, R$60 também. Então é um CPU Cooler bem modesto, mas que já suporta tranquilamente todos os processadores. Estou dizendo em questão de instalação, não que refrigera. Mas nesse caso aqui do Xeon, o 2650 V4 refrigera tranquilamente. Vai ficar na casa dos seus 50 graus, 60 graus. A gente já viu aqui várias montagens com ele. Então é um CPU Cooler pequeno, dois hitpipes, mas que já dá conta do recado. Vou deixar ele aqui de lado e continuar com as peças. Vamos então para a cereja do bolo para poder rodar jogos. Bruno, o que precisa para rodar jogos? O que precisa, Edivaldo? Placa de vídeo, obviamente. E será que tem uma placa de vídeo que é confiável, bacana, até uns R$800, R$850 mais ou menos? Pois é, nós temos ela. E é exatamente essa placa aqui que inclusive eu já fiz vídeo dela, já montei PC, já fiz comparação e ela voltou ao Brasil, que também se encontra no AliExpress. Essa placa de vídeo aqui, nada mais a menos que uma RX 5500 XT. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não curtem tanto, mas uma coisa é certa. Ela é a melhor placa de vídeo que tem na casa dos seus R$800 a R$900. Não tem nenhuma outra placa de vídeo que nesse valor você consiga ter tanto desempenho como você tem com ela. Ah, Bruno, mas você pode colocar mais R$400, R$500 e pegar uma RX 6600, que é melhor do que ela. Sim, você tem essa possibilidade, mas você vai gastar R$400 a R$500 a mais. A ideia aqui desse vídeo é os R$1.800, R$1.900 no máximo ali. Então por isso a RX 5500 XT é a melhor escolha. É claro que eu posso pegar uma placa de vídeo melhor, mas mesmo assim, aí já sai do orçamento. Não é a ideia do vídeo, tá? Então, basicamente é isso. Placa de vídeo aqui tem 8GB de VRAM, já tem um desempenho muito bacana, ainda roda jogos atuais. Pode colocar um Warzone, um GTA V, um Valorant, o que que roda mais, sei lá, Days Gone? Cara, roda... Rocket League? Sospeito de dizer porque é a minha placa, né? É a sua placa. Não, peraí, essa aqui não é a sua placa. Não, não, não. Mas você tem uma 5500 XT. Eu tenho uma 5500 XT, praticamente igualzinha essa daí. Legal, legal. Até as cores... E eu aposto que tem muitos inscritos aqui no canal que estão vendo esse vídeo e tem essa placa no PC. Sim. Eu tenho certeza. E ela rola tudo, cara. Eu jogo GTA, jogo Rocket League, roda liso. E essa aqui da Veneta, cara, ela tá disponível no Brasil, tá? Essa daí, ó. Talvez, se você demorar muito pra ver esse vídeo, se você não for muito rápido no link da inscrição, talvez ela já não esteja mais, já está esgotada porque esgota muito rápido. Mas, mesmo assim, pode colocar o frete pro Brasil. E aí, o frete tá gratuito, o imposto já tá incluso, 850, 880 reais. Geralmente tem o cupom de desconto. Se quiser ter a possibilidade de ganhar uma placa de vídeo dessa daqui, dia 25, eu vou fazer um sorteio dessa placa de vídeo, cara. Dessa, dessa aqui, exatamente. É só você estar no nosso grupo VIP exclusivíssimo do WhatsApp. Eu vou deixar o link do grupo aqui pra vocês. Então, se quiser concorrer o sorteio, é só você estar no grupo. Acabou. Tá no grupo, você vai estar concorrendo a uma 5500ST e, posteriormente, outros sorteios. E lá você vai encontrar recomendação de hardware e tudo mais. Então, basicamente é isso. 5500ST é a nossa placa de vídeo. Fonte de alimentação. O que que precisa pra poder alimentar o nosso PC? Tanto placa de vídeo, como processador e etc. E todos os outros componentes que nós iremos ver. Uma de 500 watts já tá de bom tamanho. Se você quiser, posteriormente, fazer um upgrade, uma de 550, 600 watts, também já tá ótimo. Eu escolhi uma fonte aqui que é de 550 watts. E eu vou deixar algumas recomendações de fontes na descrição desse vídeo. Pode ser uma fonte da Gigabyte também, da MSI, sei lá, da Corsair. Pode ser fontes assim que também são de boa qualidade, como, por exemplo, essa que tá aparecendo pra vocês aí na tela. De 600 watts ou de 550, é uma MSI Mag, que ela também tem 3 a 5 anos de garantia, dependendo da fonte ali. E, claro, você tem também todo o suporte que você precisa pra você poder ter uma fonte boa. O que que é uma fonte boa? Você precisa ter uma eficiência legal, ou seja, PFC ativo, que é o mínimo possível pra ter uma fonte legal. E também eficiência. Eficiência. Geralmente, é aquele selo 80+, tanto o gold, como o white, como o prata e etc, o silver. Então, quanto melhor esse selo, mais cara a fonte é, mais maior a eficiência dela também e menor o desperdício em calor. Então, basicamente, você vai ter uma fonte boa e bacana. 250 a 300 reais tem muita fonte boa no mercado hoje, e tá num preço bem legal as fontes, tô sendo muito sincero. Essa aqui é uma da XPG, mas você pode pegar uma da MSI caso você não encontre ela, não tem problema nenhum. Vou deixar fontes recomendadas também na descrição. Próximo item, recomendado SSD pra armazenamento. Faz muito tempo que eu não recomendo o HD, e eu não recomendo de fato, nem pra PC de trabalho, nem pra PC de escritório. SSD hoje é assim, é o feijão com arroz da montagem de PC. No caso, eu vou recomendar um SSD NVMe da Coshon, que é isso que tá aparecendo pra vocês na tela aí. Você encontra ele também no AliExpress, mas ele já tá no Brasil, então você não vai ter custo adicional, tanto de frete como de imposto, porque já tá tudo incluso. Basta você selecionar o frete, como o editor tá mostrando pra vocês aí, tá? E aí você compra o SD e basta você instalar na placa-mãe e pronto, é isso daí. Eu recomendo no mínimo também, 512 GB de memória, tá? Quer dizer, 512 GB de armazenamento. Porque basicamente você precisa disso, e menos que isso, não dá. 256, você instala um jogo, acabou já, tô no armazenamento. Então, no mínimo, uns 512 GB eu acho que é realmente aceitável. Um outro item que tava faltando aqui também no nosso kit de placa-mãe e processador, era o quê? Era o quê, Edvaldo? Memória RAM. Memória RAM, exatamente. Então, nós temos aqui, memória RAM, o mínimo que eu indico também é 16 GB, ou seja, 2x8 GB DDR4, pra poder ser compatível com o nosso processador e nossa placa-mãe, e também 3.200 MHz. Essa daqui é da Gloway, que também você encontra no AliExpress. A maioria dos itens que você encontra no AliExpress, as únicas coisas que eu não indico você comprar lá é fonte e gabinete, por motivos bem óbvios, né? Porque fonte é pesada e também, geralmente, não tem muita certificação quando vem da China, diretamente, e também, e não é tão confiável, e também gabinete por causa do tamanho e do volume. Obviamente, não tem nem cabimento se comprar um negócio desse aqui e vem da China e, enfim, não tem o que fazer. Então, é isso aí, memória RAM da Gloway, pra poder mostrar pra vocês aqui o desempenho desse PC. Então, aqui você pode ter uma variação, se você pegar uma promoção de 1.700 reais, em todo esse conjunto, ou 1.900, chegando nos 2.000. Uma média ali é 1.800, então, vai ser mais ou menos esse preço que eu vou relevar. E olha só, pessoal, eu fico muito feliz, de verdade mesmo, porque as pessoas que compraram o curso de montagem de computadores, entraram em contato com o nosso suporte, algumas delas, né? Entraram em contato com o nosso suporte e falaram o seguinte. Olha só o que ele mandou. Eu já conheci de jogos e PC Gamer, mas zero prática. O primeiro PC que eu vendi foi o primeiro que montei na vida, e foi pelo curso dele que aprendi. Foram 300 reais de investimento que se transformou em 150 mil de faturamento em menos de um ano. Hoje faturo 25 a 30 mil por mês sozinho. Nem funcionário eu tenho. O curso realmente mudou minha vida profissional. Teve um outro aluno também que mostrou um PC que ele montou com o curso de montagem e também com o canal. Vocês podem pausar e ler com mais calma. Mas ele apenas agradeceu aqui, ó. E ele falou que poderia até montar PCs pra revenda, ganhar o dinheiro dele em um ramo que ele gosta. Então seja, você pode fazer isso aqui na sua casa. Comprar uma peça, comprar outra. Com o conhecimento correto, você vai saber o que é melhor, como monta um PC, qual que é a melhor compatibilidade pra não ter um gargalo, pra ter realmente um desempenho equilibrado. E também revender essas máquinas basicamente do zero. E se você quiser aprender a revender, quiser criar anúncios pra poder revender seu PC, nós temos também o curso Venda Fácil. Onde você pode ter acesso às informações das melhores técnicas de vendas de PC Gamer. E, em breve, vários eletrônicos. Então é isso aí. Curso Venda Fácil e também o curso Monto Seu PC estarão na descrição do vídeo. E nós temos aqui uma oportunidade exclusiva, caso você queira aprender a montar de computadores ou também a vender seu PC na internet. Nós temos uma bolsa de 30% off, tanto pra um curso como pro outro. Se você adquirir os dois, você vai ter um grande desconto, que na realidade é um patrocinador que tá pagando. Link dos cursos na descrição do vídeo. E é isso aí agora. Vamos lá pra montagem do PC e pros testes. Bora lá. Bom pessoal, então o PC já tá montando depois de um mini time-lapse. Essa aqui não é uma aula de como montar no PC, mas sim um guia de como juntar as peças. Então, ou seja, quais são as peças que estão compensando hoje por R$ 1.800. E é isso daí. Se você quiser, nós temos uma aula gratuita aqui no canal também, que é essa aula que eu vou deixar na descrição do vídeo. Será que liga, Edvaldo? Será que funciona? Eu tenho certeza que liga. Olha lá, cara, mas ficou bonito esse gabinete aqui, hein? Maravilhoso. Muito legal. Eu acho que é o primeiro gabinete que a gente montou da Red Dragon. Fez a junção aqui, ficou bem legal mesmo, cara. Olha aí, ó. E pelo que eu tô vendo aqui, dá pra mudar, né? Tem o controlador. Tem o controlinho, só. Vamos ver o controlinho. Olha aí, cara, vem até o controlinho. Aí sim, aí sim. Mano, ó. E é muito maneiro que também tem as luzes do próprio gabinete. Muito legal. Editor, coloca uns takes massa aí com uma música da hora pro pessoal ver o PC aí. Pera aí, só um segundo. Valeu. Boa pessoal, então olha só. Temos aqui o PC do lado e a gente pode conferir agora o desempenho dele e quero mostrar também as configurações. Estamos aqui utilizando o Windows 10 e tá aqui, ó. CPU-Z pra gente poder verificar o nosso processador e é o GPU-Z pra poder verificar a placa de vídeo. Processador, temos aqui um Xeon E5 2650 V4, que é o que eu mostrei pra vocês no início ali do vídeo, certo? Dois núcleos, 24 threads. Se a gente for ver aqui basicamente o desempenho que esse processador tem em pontuação, que o CPU-Z mostra isso, vamos supor que você queira comparar ele com qualquer outro processador que esteja aqui. Vamos pegar, sei lá. Edivaldo, fala pro processador que você tá vendo aí. O que você acha? Um Ryzen 7 2700X? O que você acha? Um Core 9 de nona geração? É, vamos brincar. Vamos ver, o que você acha? Ele vai ser melhor ou pior do que o Core 9? Ah, acho que vai ser pior. É, ele é pior do que um Core 9, obviamente, isso aí não tem nem o que falar. Mas quase chegamos lá. Mas chegou perto, hein? Quase chegamos lá. Chegou perto por 40 reais, hein? Cara, 40 reais, cara, pra chegar a 80% de um Core 9. 40 reais você não paga nem a caixa do Core 9. Não. Nem a embalagem dele. Não, nem a embalagem. Exatamente, boa, boa, boa. Isso aí. Então nós temos aqui um desempenho muito legal. Xions é isso aqui. Se você não conhece Xion, seja bem-vindo ao mundo do Xion. É isso aí. É muito desempenho, barato e ninguém acredita, tá? Essa que é a questão. Vamos lá, só pra finalizar aqui. Outro processador. Vamos pegar aqui um Ryzen, sei lá, cara. Um Ryzen 5600, que é um processador, cara, que foi muito vendido pra jogos e tal. Cara, olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Ele é muito melhor em multi-thread e em single-thread ele fica muito parecido. Então com certeza, assim, pra jogos é um ótimo processador. Pra quem falar mal, continua falando. É. Eles vão se divertindo aqui. Tem gente que fala mal do Xion e tem gente que compra e se diverte com o Xion. Tem as duas, né? Então basicamente é isso aí. É difícil quem compra e se decepciona, cara. Porque você vai pagar 40 reais nessa brincadeira. É. 40 reais é, pra mim que sou... Gordinho? É um X-tudo. X-tudo? Stream Processors, que seriam basicamente os shaders de renderização da placa de vídeo. 8GB de VRAM, o que realmente faz muita diferença hoje. Os 8GB de VRAM fazem total sentido, né? Pros jogos de hoje e tal. E a gente vai ver jogo pesado rodando aqui nesse PC. Então basicamente é isso aí. Placa de vídeo, processador, tudo aqui funcionando 100%. E vamos lá ver como é que se comporta agora em jogos. Bom pessoal, então o próximo jogo pra gente jogar aqui, Call of Duty Warzone. Esse aqui já é outro dia, tá? Mas o PC é o mesmo basicamente. E o Warzone tava ruim aqui pra poder fazer a instalação. Mas agora deu certo, tudo jóia. E vamos lá dar uma olhada como é que tá jogando. Como é que tá jogando não, como é que tá rodando. Porque eu jogando o negócio é comigo daí, né? Ó, o jogo tá rodando em Full HD. Obviamente, esse PC aqui é pra Full HD. E a gente tem também o gráfico tudo no muito baixo, como vocês podem conferir. E vamos ver, olha só. O gráfico tá bonito, o que você acha, Divaldo? Tá muito bonito. Não quer dizer que baixo é ruim, galera. Tá muito bom. As cores estão bem vivas. Não tem nada distorcido, nada travando. Pra mim tá perfeito isso daí. Tá bem bacana. Olha só, o processador tá usando os seus 30%. A placa de vídeo tá em 100% de uso. Mas mesmo assim, tá indo muito bem. Tá 7.5GB consumido no VRAM. Então, realmente, 8GB de VRAM pra jogos mais pesados é bem legal. Vou trocar pra essa arma aqui, ó. E tá aí, ó. 100 quadros por segundo. Eita. Eita, que deu ruim pra alguém aqui. Vamos ver. Nada. Agora que eu quero que alguém apareça, não aparece... Ó lá, ó lá, ó lá. Aí, quando aparece, ruim de mira, né? Eita, Bruno. É isso aí, pessoal. Tá bem bacana. Opa. 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 Finalmente, alguma coisa. Então... Ah, ele vai se reanimar. Putz, ele vai se reanimar. Não vai dar certo. Aqui não deu certo. Cuidado embaixo. A gente vai ficar no outro lado. Aí, ó. Tá lá, ó lá. Viu? Não tem, cara. Não tem. Enfim, pessoal. É isso aí. O Arizona tá rodando muito bem. Só o jogador que é ruim. E vamos partir pra próximo jogo agora. Boa, pessoal. Então, mais um jogo aqui. Fortnite. O jogo tá rodando em Full HD também. Obviamente, né? Tá aqui, ó. Full HD. Tá em DX12 também, porque essa placa tem suporte. E o jogo também tá rodando. Médio. Eu tenho muita sorte, né, cara? Eu me escondi no carro pra eu mexer nas configurações e ninguém falar nada. Caiu quietinho. Mas não, cara. Agora eu vou esperar mil anos. Vamos testar. Ó. Pegou minhas coisas, cara. Tá tudo minhas coisas aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí é tudo meu. Ó lá. Pegou, entendeu? É. Ou eu testo o jogo ou o jogo. Os dois é bem difícil acontecer. O jogo tá rodando em 100 quadros. Mais acima de 100 quadros por segundo, né? A gente tem também aqui. O processador tá trabalhando em 30% de uso. Placa de vídeo bem perto dos 100%. E olha só o que eu falei pra vocês do processador. Que ele ficava numa temperatura mais baixa. Olha lá. 40 graus. Dois hitpipes apenas no CPU cooler. É isso aí, pessoal. Fortnite é um outro jogo que você consegue rodar muito bem. Tá? Então, é isso aí. Tá bem legal mesmo. O que você acha, Divaldo? Excelente. Muito bom. Eu jogo Fortnite em casa com essa placa aí. É perfeito. Muito bom. Eita. Olha lá, olha lá. Tá dando uma travada ou outra, pessoal. Não sei se vocês estão conferindo isso. Porque é a primeira vez que eu tô entrando no Fortnite depois de uma atualização. Trava independente do hardware. Você tem lá uma 30, 90, 40, 90. Vai travar. Não tem o que fazer. Então, é isso aí. Vamos partir agora pro outro jogo. Fortnite tá bem legal. Mais um jogo icônico aqui agora. GTA V. Eu duvido que você nunca jogou GTA V ou queira jogar. GTA V é um jogo... E com esse PC você pode, tá? Com esse PC você pode. Eu conheço uma pessoa que nunca jogou GTA V. Você. O Igor? Nunca jogou? Nunca jogou, cara. Ele tá perdendo tempo na vida dele. Tá perdendo tempo. Esse é o meu jogo favorito, cara. Olha lá. O jogo tá rodando em Full HD. É a ideia inicial do PC, óbvio. O jogo também tá no muito alto de gráficos aqui. Então, assim, não tem nem o que falar. E basicamente é isso. Acima dos seus 90 quadros por segundo. Tá de noite ali, mas tá na cidade. Então, o carregamento de prédios, carregamento de carros também. Tudo pesa bastante pro jogo, né? Você gostou disso aqui, né, Divaldo? Hum, você é um vândalo, cara. Não, tô dizendo da parada no tempo. Nossa, amei. Ah, é. Isso aí, cara. O jogo tá rodando em 100 quadros por segundo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí. E basicamente é isso. Uou. Não, é muito fácil fazer isso, cara. Bem fácil fazer isso, na realidade. Tem vezes que não dá muito certo. Tem vezes que não dá muito certo. É muito fácil fazer isso, cara. A placa de vídeo tá em 80% de uso. O processador tá em 20%. Esse jogo não usa tanto processador assim, como eu pensei inicialmente que usava. Mas, usa. Também a gente tem aqui, basicamente, o processador bem frio. Opa, opa. Quer ver, ó. Vou fazer o seguinte. Essa vai ser a maior vigarice. Nossa! Não, 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 não. Quem consegue ser pacífico no GTA V, né? Não tem como. Ó lá. Carona, carona, carona. É isso aí, pessoal. O GTA V acima de 100 quadros tá rodando muito bem. Bom, pessoal, então, por R$ 1.800, eu acredito que seja realmente um excelente desempenho que você pode extrair montando esse PC Gamer aqui, tá? E esse vídeo é um guia, foi um guia completo, na realidade, de como você pode montar o que que tá valendo mais a pena hoje com peças atuais que ainda rodam jogos e, mais uma vez, que esteja num preço bacana, um preço interessante. E, mais uma vez, o que que você pode fazer de upgrade aqui? Eu sempre ressalto essa questão porque é uma questão que o pessoal sempre pergunta. Upgrade? Quanto tempo você quer ficar com esse PC aqui? Bom, vamos lá. Xeon, realmente, esse processador aqui você nem precisa fazer muito upgrade, tá? Você já tem um desempenho bem bacana pra edição de vídeo, pra jogos, não precisa fazer upgrade. Mas, caso você queira fazer upgrades, eu recomendo você trocar de plataforma porque aqui, cara, o desempenho já tá bem massa, bem bacana. Isso equivale a um Ryzen médio hoje, né? Então, ou seja, realmente, é um processador legal, um 2650V4, 12 núcleos, tá? Placa-mãe, pode ser essa daí, não tem problema nenhum. Agora, trocar a placa-mãe não precisa. Memória RAM, você pode adicionar até, sei lá, 128 GB de memória tranquilamente, se você quiser. Se você precisar também, né? Porque eu nem recomendo se você nem precisa. Então, você pode colocar facilmente mais 16 GB de memória, totalizando 32 GB de memória nesse PC, sem tirar os outros slots de memória. Se você colocar mais memória, você pode, enfim, ir até tranquilamente 128 GB. Placa de vídeo, eu também vejo uma possibilidade de troca de placa de vídeo, né? Para uma RX 6600 daqui a um ano, um ano e meio, ou até para uma RX 7600, que é um pouco mais atual, ou para uma RTX 4060. As três placas, eu recomendo pra caramba para trocar por ela depois de um tempo que você quiser algo a mais. A flor de alimentação, se você pegar uma de 550, 600 watts, pode permanecer com ela, não há problema nenhum. Agora, se você pegar uma de 500 watts, dependendo da sua placa de vídeo, precisa trocar a fonte também. Gabinete, esse aqui tá bem legal, tá bem bacana. O que você acha desse gabinete, Divaldo? Eu achei muito legal, ainda mais esses detalhes de preto que dão destaque, né? Sim, é verdade. Não é full white, né? Então, esse preto dele, o Redragon ali, esse preto. Esse fumê dele também aqui, ó. Muito bom. Ficou massa mesmo, cara. Casou muito bem com esses fãs que são invisíveis, né? São transparentes. Incolor. Incolor ou transparente, exato. E é isso daí, pessoal. Então, esse PC completo vai estar na descrição do vídeo. O curso de montagem vai estar na descrição. O Tony Stark vai estar na descrição. O setup que a gente utilizou também vai estar na descrição. Vai tudo estar na descrição. Até o curso Venda Fácil pra você poder criar anúncios, né? E tudo mais. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o Tony Stark. E é isso aí. Valeu, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tá bom, valeu. Tchau. 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 Tchau.